Um casal apaixonado por pães e tradições resolveu desacelerar o ritmo de trabalho e empreender para ter mais qualidade de vida. O resultado foi uma padaria diferente em Curitiba, que produz muito além de pães e doces. Lá tem também pesquisas, livros e alimentos com valor cultural. O principal ingrediente é o tempo. Esta é parte da receita indicada pelo casal Claudine e Oscar para fazer pão de fermentação natural. E foi o tempo também que os levou a mudar de vida. Ela, paulistana, veio para Curitiba trabalhar na indústria alimentícia. Ele, uruguaio, que chegou ao Brasil por causa do trabalho também neste ramo. E foi assim que se conheceram. Depois de casados, escolheram Curitiba para mudar de vida. Deixaram a indústria e abriram uma panificadora especializada em alimentos de fermentação natural. E a proposta foi desacelerar. Uma forma de dar continuidade a nossas carreiras, através de um empreendimento pessoal e um projeto familiar. Dar continuidade no sentido do que já sabíamos, das experiências anteriores. E ter a possibilidade de conformar uma família e, principalmente, desacelerar aquele ritmo que tínhamos nas empresas. E ter uma rotina mais adequada como para ter um filho e levar a nossa vida em um lugar que a gente considera muito agradável aqui, como esta cidade de Curitiba. Tanto na vida quanto no trabalho, os dois se complementam. O Oscar é responsável pelos pães. A Claudine é encarregada dos doces e bolos. Várias receitas vieram da família dela, que é de Portugal. Eu acho que as técnicas portuguesas de se fazerem os pães e os doces são muito diferentes das que a gente tem aqui. Então, isso também é um aprendizado legal que a gente acabou trazendo para cá. E quando a gente faz sempre as nossas versões dos pães, dos doces, enfim, mas a gente procura deixar o mais tradicional possível, com aqueles elementos principais que representam aquele pão ou aquele doce. Além da produção de alimentos de fermentação natural, eles já lançaram três livros. Um deles, o Panifesto, prioriza o pão paranaense. A gente sempre busca muito conteúdo, um pouco do que a gente sempre trabalhou, enfim, a gente continua fazendo aqui. Então, sempre um trabalho muito grande de pesquisa, de estar sempre aí tentando saber o que tem de novidade e como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, a gente está sempre evoluindo, sempre procurando novas técnicas, sempre querendo fazer as coisas de forma diferente. Então, a gente tem muito material de tudo e é um aprendizado diário e tem muita coisa para a gente fazer. Então, isso aqui move um pouco a gente, está sempre buscando o novo. Além das receitas e ingredientes, a pesquisa também ajuda a buscar a inovação e manter a tradição. Nós temos, digamos, dois tipos de trabalho no dia a dia, que é produzir pão e vender e distribuir pão. E o outro é desenvolver pesquisas ao respeito da parte técnica e a parte cultural do pão. Porque acreditamos que, só conhecendo realmente esses dois aspectos, podemos desenvolver novos produtos, ou seja, levar inovação. Em um produto que tem mais de 6 mil anos, ainda há espaço para fazer inovação. E, ao mesmo tempo, a importância de manter as tradições, que são realmente esses elementos que fazem que a identidade, a comida mantenha uma identidade. Principalmente para os produtos locais. Junto com a Panoteca, foi fundado o Slow Bakery Institute, que desenvolve estudos para fortalecer e divulgar a cultura do pão e de alimentos de fermentação natural, que unem sabor e saúde. O tempo traz, através da fermentação, os precursores de sabores e aromas que fazem parte desse processo, que depois transformam o pão em algo muito mais complexo, muito mais aromático, muito sabroso. E você não tem que colocar outros ingredientes, como o excesso de sal, de açúcar, de gorduras, para fazer o pão sabroso. Sem deixar de lado as técnicas tradicionais e milenares, a criação de novas receitas trazem novas possibilidades. O cardápio da panificadora não é fixo, muda de tempos em tempos. Sempre abastecido com milhares de receitas que unem o melhor do Brasil, Portugal, Uruguai e também da panificação em diferentes partes do mundo. Os pães, neste caso, de alguma maneira nos permitem expressar essa identidade e, ao mesmo momento, oferecer para as pessoas daqui de Curitiba esses sabores e esses elementos que para nós são tradicionais.